Queridos Eternautas, que bom nos encontrar nesta oportunidade. Quero que lhes desejasse um ótimo dia e nesta reflexão estar lhes fazendo um convite. Porém, antes que convido, lhes falo que às vezes pode estar passando por alguns momentos difíceis na vida, triste, abatido, amadorado, cansado de tanto sofrer. Venha à Igreja Apostólica conhecer os frutos do Consolador da promessa de Jesus e o seu assessor, o pastor de nossas almas por excelência, o Santo Irmão Aldo, que tudo fazem para nos proporcionar a libertação, a verdadeira vida com Deus e sermos felizes vencedores nesta vida. Com isto estamos gozando da mais perfeita paz, que é virtudes e bênção do Pai e do Seu Divino Espírito, bem como de Jesus nosso Senhor.